A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. A libertação, teu povo e meu sangue, a vida e o sustento, a nossa missão. Amém. 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 Amém.